Devolhar o tíbulo, devolhar o caramba do trigo, Forjar no trigo o milagre do pão e se fardar de pão. Apagar a terra, conhecer os desejos da terra, Senhor da terra, promissão e sensação de feijão da luchão. Amém. Devolhar o tíbulo, devolhar o caramba do trigo, Forjar no trigo o milagre do pão e se fardar de pão. Apagar a terra, conhecer os desejos da terra, Senhor da terra, promissão e sensação de feijão da luchão. Amém.